Comunicação imprensa na BFOSAI, Rússi Média Palácio Presidencial e a terça semana na actuar, Presidente da República Francisco Gutasluolo, lheu-se decreto Presidente da República nº 75, barariungrua-rua-nulu, rátnulo resen-nen, barariungrua-rua-nulu, rátnulo resen-hito, barariungrua-rua-nulu, rátnulo resen-gualu, barariungrua-rua-nulu, rátnulo resen-sia, barariungrua-rua-nulu, lima-nulu, barariungrua-rua-nulu, lima-nula-singida, barariungrua-rua-nulu, lima-nula-sing-rua, barariungrua-rua-nulu, notolo nulo-nula-singualu, barariungrua-rua-nulu, rodezoneira, membro oitavo governo constitucional, na inguala-russicirnia-função, membro-governo na inguala-russicirnia-função, membro-governo na inguala-russicirnia-função, membro-governo na inguala-russicirnia-partida do CNRT, no conto-rannessan, ministro de Negócios Transer na Cooperação, Denise Bába Soares, ministro da Educação, Zoventude no Desporto, Dulce de Jesus, vice-ministro da Educação, Zoventude no Desporto, Zôn Zacarias Freitas Soares, vice-ministro da Administração Estatal, Abílio José Caetano, secretário-estado da Zoventude no Desporto, Nelo Isaac Sarmento, secretário-estado da Formação Profissional no Emprego, Zuliano da Silva, secretário-estado da Cooperativa, Arsênio Pereira da Silva, no secretário-estado da Proteção Civil, Alexandrino Xavier Araújo. Antes, nem membro-governo senar-terra-moto de Nenlima, a recona ser na carta a resignação do primeiro-ministro, Toru Matangroa, e a loram, o renúncio de Nenlima, fulano maio de Neném. Lolita Cabral, Teito Livio, Dímen.